Aqui está o agradecimento que Deus abençoe e com a despidida deles para que a igreja não fique sem pastor já está sacramentado lavrado creio que também lá para Deus aquele que vai continuar vos atendendo, servindo e sendo uma bênção como tem sido o pastor Albertino e a Celeste vamos chamar aqui o pastor Lauro com sua esposa e o pastor Lauro Roberto Albertino na Celeste cheio mais próximo e vamos agora dizer ao pastor Lauro que as promessas que Deus fez para Josué nós como grego que somos eu creio que podemos nos apropriar desse versículo que Deus falou para Josué quando ele substituiu Moisés basta ler o capítulo 1 de Josué coisa maravilhosa que Deus cometeu mas só para ler aqui o versículo 8 e 9 que diz não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então então prudentemente lhe conduzirás não tomando eu esforça-te e tem bom ânimo não pasmes nem te espantem porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer me andai e antes essa promessa com certeza farás um grande trabalho e Deus abençoe a igreja quer receber pastor Lauro Silvia aqui como o assombrero nosso supervisor neste setor o que vem aqui então como sinal da aprovação nós queremos orar a favor dessas duas famílias os familiares que estão aqui também poderão vir próximo aqui porque que eu não a família sempre faz parte contribui no trabalho que realiza e que bom tanto se pode ver os familiares que também são uma bênção né aleluia é o Celeste está deixando uma sucessora né que bom e amanhã depois você vai seguindo os passos da tua mãe e o teu trabalho que você faz aqui fez aqui tem demonstrado isso naturalmente você certamente vai seguir os passos e no junho você também quando era adulto era meio peralta né mas tudo tem o seu tempo né tempo de criança até paulista quando era criança fazia coisa de criança mas daqui a pouco quando tornei adulto eu deixei as coisas de criança e aí as coisas mudaram graças a Deus nós vemos são uma família amizuada que age também é uma bênção e bom quando a família pode seguir os passos os pais ser uma bênção na obra do Senhor nem todos tem essa felicidade mas nós nos alegramos que eu me alegro com a minha família pode se alegrar com a sua graças a Deus muito importante valeu nós vamos então orar a Deus para que Deus venha abençoar essas famílias agradecer a Deus por tudo que o pastor Abertini com sua família fez aqui e também pedir abenço sobre o pastor Mauro a Silvia que aqui a partir de hoje estarão assumindo esta responsabilidade para que Deus vos possa abençoar como é que venha fazer esta oração e depois da oração vocês se abraçam e assim como abraço o pastor Albertini estará passando a responsabilidade ao pastor Lauro e a irmã Celeste passa a responsabilidade das irmãs também para a irmã Silvia Aleluia vou pedir a igreja e se puder descender a mão para cá juntos vamos orar maravilhoso Deus eterno Pai diante da tua presença aqui estamos agradecidos a ti Senhor pelos benefícios a nós realizados queremos te louvar Senhor pela vida pastora Albertini a irmã Celeste os filhos os familiares Senhor teu servo Senhor que aqui esteve neste período realizando a tua obra neste setor e que agora Senhor estará trabalhando ali naquele setor de número 7 no Pinheirinho continue abençoando a vida do teu filho pastor Albertini a sua família todos os dias da sua vida guardando usando ele de forma poderosa dando graça direção do teu Santo Espírito sabedoria por tudo nós te louvamos Senhor abençoando também a vida pastor Lauro que aqui Senhor está assumindo este setor a irmã Silvia venha abençoar este casal venha abençoar os familiares filhas filhos por tudo nós te louvamos para abrir teu servo e que neste lugar também possas usar o teu filho de forma poderosa dirigindo a sua vida dando graça e sabedoria abençoe o teu povo a tua igreja neste lugar é a nossa oração em nome de Jesus amém pastor Romero dá um abraço para o pastor Lauro com esse abraço o pastor Lauro está recebendo então a responsabilidade coordenadora deste setor e não se resta da mesma forma passando em tudo em tudo em nome de Jesus amém a igreja pode apresentar eu quero eu quero também o meu nome no nome da Briana que está viajando agradecer a essa igreja sem exceção de nomes a tudo por tudo que vocês fizeram por mim faz três anos que eu comego aqui desde quando Deus me levou para fora e me trouxe de volta a esse país foi nessa igreja que Deus me fortaleceu nessa igreja que eu me converti nessa igreja que Deus então me firmou na sua presença aqui ele fez promessas e aqui ele realizou promessas até quando eu chegar a ser idosa a ser velha se Jesus não me lembrarei dessa igreja porque aqui também Deus cumpriu a promessa de eu me casar quando eu ver as fotos do casamento quando eu ver a filmagem do casamento essa igreja que eu ouvi Deus escolheu essa igreja para cumprir a promessa que ele fez há anos atrás eu agradeço a Deus por tudo que cada um dos irmãos fez por mim desde as crianças todos os líderes de departamento todos os obreiros sem exceção eu também estou indo junto com o meu marido mas essa igreja está indo com a gente com o nosso coração muito obrigado obrigado me resta agradecer a Deus e depois quero agradecer e depois quero agradecer de todo o meu coração meu pastor presidente que nós prezamos muito amamos de coração pela confiança pela honra que o senhor tem nos dar e confiar em nós tivemos quatro anos quatro meses seis dias ali no setor de Salete sempre sempre que temos o seu apoio só sempre nos apoiou pastor Roberto meu vice-presidente que Deus te abençoe nossos grandes amigos companheiros homens que nós podemos confiar pastor Roberto em nome de Jesus eu desejo a você sucesso você uma celeste lá no novo setor que vocês estão assumindo ou já assumiram e eu vou pedir a misericórdia de Deus que pelo menos eu possa empatar com o senhor aqui meu Deus do céu Deus tem misericórdia pelo menos empatar aleluia louvado seja o nome do senhor e já quero agradecer essa igreja o carinho o amor aleluia que vocês têm demonstrado para mim a minha esposa a irmã Silvia da Silva Silveira que sempre está ao meu lado nos ajudando a fazer a obra do senhor também agradeço a todos meus irmãos ali do Salete que aqui estão que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês também não vou citar não porque tem muitos aqui mas eu quero dizer que vocês ainda moram no nosso coração mas eu quero dizer nessa noite que a melhor igreja do campo de Cristiúma é a igreja do bairro São Luís aleluia pois então igreja é uma bênção de Deus aleluia vocês já moram no nosso coração aleluia glória a Deus eu venho com a minha mão para o céu e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês aleluia que fazem parte desta igreja linda abençoada e maravilhosa o corpo de obreio que aqui está aleluia o grupo vida Deus abençoe meu Deus do céu que coisa linda que maravilha de Deus aleluia esses dinos lindos maravilhosos irmãos celestes que fala que toca no nosso coração Deus abençoe a cada um de vocês os departamentos que louvaram a Deus nesta noite muito lindo aleluia todos os líderes de cada departamento Deus abençoe nossos acomodadores acomodadoras quero dizer a vocês que vamos precisar muito de vocês aleluia sem Deus e sem ajuda de cada um dos irmãos das irmãs desde lá da porta nós não faremos nada mas se vocês estiverem ao nosso lado assim como estiverem ao lado deste homem de Deus dessa mulher de Deus estiverem conosco a obra do Senhor vai continuar avante e o nome do Senhor vai continuar seca glorificada neste lugar todos podem jogar a mão para o céu e glorificar a Deus nesta noite aleluia louvado seja o nome do Senhor eu quero dizer para a igreja nesta noite que eu sinto algo muito lindo muito maravilhoso na minha vida nesta noite que é a presença do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus aleluia louvado seja o Senhor eu tenho até aqui na minha carteira um versículo que Deus me deu há tempos atrás eu pensava quando o pastor João me ofereceu do setor que eu me untara aqui do salé para o setor eu vou ler este versículo aqui aonde eu chegar e Deus colocou no meu coração até que o quartadinho é que então eu decorei ali e eu vou ler para a igreja nesta noite aleluia que se acha no livro de 1 Samuel capítulo de 1010 aleluia louvado seja Deus aleluia aleluia eu estou com vontade de glorificar a Deus nessa noite por ramar caçoe de mandar rava caçoe de mandar rava gare louvado seja o nome do Senhor livro de 1 Samuel capítulo de número 10 versículo de número 6 e 7 que diz assim e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem e há de ser que quando estes sinais te vierem faze o que o que achar as tuas mãos porque Deus é contigo aleluia Deus é conosco Deus vai continuar conosco aqui Deus vai continuar operando maravilhas aqui aleluia Deus vai continuar operando milagres aqui nós vamos continuar tendo entre nós a presença do Pai do Filho e do Espírito Santo do Senhor louvado seja o nome de Jesus eu agradeço a Deus de todo o meu coração vamos ter muito ainda para conversarmos louvado seja Deus participarmos dos cultos aqui eu sei que os irmãos gostam de estar na igreja adorando a Deus louvando o nome do Senhor aleluia e vamos nos sentir muito bem entre vós porque sentimos o aconchego o calor espiritual desta igreja aleluia que vocês têm demonstrado para o Senhor nesta noite louvado seja o nome de Jesus e quero deixar aqui o número do nosso telefone não se acanhem nos procurem a hora que vocês assim o desejarem não tem hora não tem dia não tem noite não tem chuva ligue mesmo precisou do pastoral da irmã Silvia nós estamos à disposição de vocês telefone da casa é 3462-0933 e o celular da TIM 9687-7884 aleluia anote aí quem tem agenda está lá na agenda não é? e ligue mesmo precisar nós estamos ao inteiro dispor desta igreja e Deus vai continuar abençoando a nossa vida só que vamos dar os avisos eu creio que tem mais alguma coisa não tem mais pastor João tem mais alguma coisa pastor Roberto não pastor Roberto Robertinha irmã Celeste não tem mais posso dar os avisos então aleluia domingo pela manhã então nossa linda grande maravilhosa e gloriosa escola do Chicago é isso não é Renato a nossa grande maravilhosa escola dominical começa 8h30 oração 9h dão abertura quero deixar aqui o meu convite a toda a igreja toda a juventude adolescente as criancinhas o corpo de obreiro é uma das maiores escola teológica do mundo é a nossa escola dominical e para aprender não paga nada é de graça aleluia para você entrar em uma faculdade para aprender você tem que pagar e tem que desembolsar um dinheiro grande mas na escola dominical não uma escola teológica linda maravilhosa gloriosa você vem e aprende de graça louvado seja Deus e à noite o nosso grande culto de louvor a Deus nosso culto da família é isso? é isso não é? é é domingo de páscoa culto de páscoa mas vamos é culto da família a família vai estar reunida aqui louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus o seu dízimo e a sua missão a nossa irmã está lá para pegar o seu dízimo e a sua missão em prol da obra do Senhor nosso Deus que Deus nos abençoe que Deus nos guarde em nome de Jesus terça-feira nosso grande culto de ensinamento da palavra do Senhor quero convocar toda a igreja para estar aqui também na terça-feira no nosso grande culto de ensinamento da palavra de Deus aprendendo com a palavra do Senhor nosso Deus mas não esqueça da nossa escola dominical e do nosso grande culto à noite segunda-feira à noite a nossa grande reunião geral né pastor João na igreja 7 é isso né? a nossa grande reunião geral na igreja 7 então todos os oprimos estão convocados não é convidados estão convocados para estarem ali na nossa grande reunião geral da igreja lá na igreja 7 7 horas vamos estar lá participando é uma convocação do pastor João e nós vamos estar ali então participando da nossa grande reunião geral que é uma vez por mês e vamos estar ali então também né? juntamente com nosso pastor presidente nosso pastor vice-presidente na nossa grande reunião geral que Deus nos abençoe que Deus nos guarde em nome de Jesus vamos se pôr de pé eu queria que eu me dê alegria de se pôr de pé então neste momento e passando esta segunda-feira na outra segunda-feira à noite nós vamos fazer uma grande reunião aqui né? interna né? do nosso corpo de obreiro quem sabe juntamente com os nossos líderes do departamento passando esta segunda-feira porque já tem reunião na igreja 7 então na outra segunda-feira nós vamos fazer a nossa reunião interna aqui do nosso corpo de obreiro aqui do setor de número 1 nós vamos então orar a Deus sim a grande vigília amanhã à noite irmãos né? a grande vigília começa 10 horas da noite é coisa linda maravilha de Deus a nossa vigília na igreja sede então toda a igreja todos os irmãos irmãs né? moço moço sobreiros do Senhor que quiserem estar ali tem toda a liberdade também para estarem ali na nossa grande vigília amanhã à noite mais alguma coisa não tem mais nada assim o Senhor Roberto está entregando a chave né? muito obrigado Deus abençoe muito obrigado e eu quero com muita honra com muito prazer passar ao nosso pastor presidente pastor João para dar um ensaio e nos dar a bênção apostólica nesta noite vamos orar agradecendo a Deus querido Deus ao Pai de infinita misericórdia em nome de Jesus Cristo teu amado Filho nós te louvamos te agradecemos por tudo que tens realizado aqui nesta noite continue abençando teu povo a tua igreja aqui neste lugar Senhor guarda-nos em continuação dá-nos uma noite abençoada e amanhã vai um novo dia dirige o povo conforme a tua vontade e prepara-nos para o dia da tua vinda somos gratos por tudo e pedimos as mais ricas bênçãos ao Pai em nome de Jesus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós cada crente mais humilhante cristiúma cada crente se Deus é com nós e Ele será com nós a glória 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 a glória